O LACRE DOS IRMÃOS, AMADAS IRMÃES Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro, estamos na vigésima quarta semana do Tempo Comum. Meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da Salvação Hoje, no nosso Evangelho, nós temos uma crítica, uma comparação crítica, podemos dizer, de Jesus com a geração. O que podemos comparar? E ele dá os exemplos, e os exemplos provém de uma postura, talvez, de uma insatisfação. Porque veio João Batista e criticavam. Veio Jesus, que tinha uma verdade de misericórdia e também criticavam. Então, o que eles queriam? Eles estavam insatisfeitos. Porque, na verdade, eles estavam em si. E, quando nós ficamos em nós mesmos, o que sobra em nós é a insatisfação. Porque o ser humano não dá conta de si mesmo. Ele precisa se lançar no outro. Queridos irmãos, amadas irmãs, Essa geração de Jesus não é tão diferente da nossa e de muitos ambientes que nós vivemos. E, principalmente, dentro das nossas comunidades. Quando nós estamos enraizados no nosso egoísmo, quando nós só temos olhos para nós mesmos, quando o nosso Deus é o nosso umbigo, como diz São Paulo na Carta aos Colossenses, Uma das expressões que nós vemos com clareza são críticas desmedidas, insatisfações, quiçá murmurações. Muitas das vezes, a murmuração que é um ato de falta de fé é a falta de fé em Deus. Mas é uma fé, entre aspas, exagerada em si próprio, nas próprias vontades, nos próprios querês. E, por isso, que tudo não presta. Porque, quando eu fico em mim mesmo, eu estou condenado na minha insatisfação. Querido irmão, amada irmã, nesse dia, a Palavra de Deus vem com uma flecha no alvo disso. Porque, muitas das vezes, quando vivemos essa realidade morna, não estou dizendo que a gente não tem que ter um olhar crítico, viu? De olhar as coisas com uma certa crítica, ver melhoras, mas essa crítica tem uma realidade de construção, de edificação. e eu me comprometo a estar junto para que algo possa acontecer. Não é somente uma crítica descompromissada, somente uma catarse, um esbravejar de que nada é bom, mas eu mesmo não tenho compromisso de um de melhor, nem a mim mesmo, nem com o outro. Que a Palavra hoje nos dê essa clareza. Que a Palavra hoje possa nos abrir e nos libertar de nós mesmos. E, de fato, que possamos voltar a crer, renovar a nossa fé, a nossa profissão de fé, de nos colocar aos pés de Deus, esperar no tempo dEle, esperar a graça que vem dEle, de passar pelos desertos que Deus nos propõe e crer que Ele é o suficiente na nossa vida. Que Ele possa vir de encontro à sede, à fome que há no nosso interior. Porque Ele pode nos dar a graça da plenitude. Ele pode apaziguar. Nele o nosso coração pode repousar de tantas inquietações e agitações. Nele nós podemos crer. A crítica construtiva tem fé. Nós cremos que pode melhorar. A murmuração, a reclamação, a insatisfação, ela é um ato de falta de fé e de egoísmo. Porque ali é só a expressão de uma desesperança, de que nada pode mudar. Aqueles homens daquela geração eram uma exploração de falta de fé, desesperançada. que o Deus dela era a própria insatisfação. Agora, quando nós temos Deus, que estamos realizados nele, nós também criticamos. Nós criticamos de modo edificativo, construtivo, porque somos os primeiros interessados a sermos usados por Deus para que a graça, de fato, possa acontecer. E Deus nos dê essa graça, nos dê esse discernimento, essa sabedoria que Jesus termina o Evangelho e nos conduza sempre mais a crescermos e a caminharmos de modo favorável para a realização da vontade de Deus na nossa vida e de toda a realidade que está à nossa volta. Que Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.